Música Ano passado, agosto, seu ranking era 7,62 Eu acho que era o pior ranking, assim, desde, sei lá, acho que desde 2010 Aquele challenge de São Paulo foi seu pior ranking E você tá agora, quase, exatamente não, porque assim, faltam duas semanas pra dar o ranking A semana exata desse 7,62 E é o melhor ranking da sua carreira A gente jornalista tem a maneira de perguntar o que que mudou Mas talvez a pergunta nem seja essa, assim, é o que que mudou ou o que que passou a funcionar Que não tava funcionando, o que que encaixou no seu jogo ou na sua vida, não sei, se é só tênis, se é está quase É, na verdade eu não sabia que tinha sido tão baixo o ranking Realmente eu não sabia que tinha sido um 7,62 Mas eu lembro que teve uma época que eu tava, foi exatamente, né, um ano atrás, um pouquinho menos, né Até depois desse 7,62 eu tava jogando nos torneios do Brasil E eu, eu, uns cinco torneios seguidos que eu perdi na primeira e na segunda rodada Primeira e segunda rodada, primeira e segunda rodada Daí eu tava muito mal essa época, eu tava, assim, sem confiança, mal de cabeça, com dúvidas, assim, né, tipo, tão ruim eu tava, assim, sabe Não jogo, não de jogo, não digo que eu tava sentindo tão ruim de jogo, mas não tava simplesmente conseguindo ganhar o jogo Então, eu lembro que, é, eu perdi em Itajubá na segunda rodada E aí eu ia ter duas semanas treinando antes de jogar os últimos quatro torneios do ano Que foram, é, Foz de Iguaçu, Porto Alegre, é, Caxias e, não, Santa Maria e Cascavel E eu lembro que nessas duas semanas eu tava voltando dirigindo de Itajubá, acho que era, oito, sei lá, sete horas do carro dirigindo E voltei no mesmo dia que eu perdi o jogo, eu tava muito zangado, muito triste, pensando o que que tá acontecendo, o que que podia ser feito diferente Daí eu, é, eu comecei a, nessas duas semanas que eu tive treinando no Rio, comecei a fazer umas coisas diferentes Eu comecei a fazer umas coisas extras fisicamente, eu, é, assim, eu, eu lembro que antes de começar a rotina de treino normal, que era oito e meia Eu, eu, eu acordava antes, antes de tomar café eu corria, eu fazia, ia pra academia do meu prédio mesmo, fazia uns exercícios Eu fazia intervalado, pedalava, nessas duas semanas eu quis fazer essa loucura pra, assim, pra testar Porque eu, eu, eu sei que duas semanas fazendo isso, não vai fazer diferença nenhuma fisicamente, né Mas, eu acho que me fortaleceu muito mentalmente, é, eu, eu vi que, eu tava realmente querendo mudar alguma coisa Que eu tava querendo fazer alguma coisa diferente pra, pros resultados começarem a aparecer, então Depois de ter feito essas duas semanas, foram duas semanas extremamente duras, assim, treinando muito duro E eu fui pro próximo torneio, já que foi em Foz do Iguaçu, já com uma cabeça diferente, mais confiante Tipo, assim, não que eu estava, mas na minha cabeça eu tava mais forte fisicamente, por eu ter feito essas coisas extras, assim, essas loucuras Então eu fui pra essa gira, perdi na primeira rodada, na segunda rodada em Foz do Iguaçu e na primeira rodada em Porto Alegre E continuei treinando, continuei fazendo, continuei, assim, sem me importar Semana seguinte encaixou meu jogo, tá, eu joguei muito bem em Santa Maria Foi, assim, uma das mais melhores, com certeza a melhor semana do ano até então Tipo, eu lembro que eu dei, até a final eu dei ou 6-0 ou 6-1 em um dos sets, assim, jogando muito bem Na final eu acabei perdendo pro Zé, mas, assim, era um filtro de 15 mil, então já me deu 15 pontos Já fui pra 550 de novo e já falei, bom, ótimo, já tô confiante Aí eu vamo pra última semana do ano, fui e ganhei, Cascavel Terminei o ano ganhando o torneio, assim, jogando muito bem também Então, coincidência ou não, assim, eu comecei a dar a volta por cima ali Aí eu terminei o ano ali, tirei férias e fiz a pré-temporada com uma cabeça totalmente diferente Fiz a pré-temporada com muita motivação, com, assim, muito feliz de ter terminado o ano, né Com duas semanas físico e campeão, assim O que me fez treinar muito bem lá pra temporada, comecei o ano muito confiante Sabendo que ia ser um bom ano Fui pros Estados Unidos, eu fiz, joguei bem, não tive nada excepcional Mas fiz uma série, fiz umas quartos, os janeiros do início do ano são sempre mais duros Infelizmente eu tive um, eu ia jogar uma gira de 3, 4 semanas de filtro no Chile Acabei ficando com febre, me atrapalhou um pouco Daí eu joguei os challenges do Brasil, joguei bem, bati na trave Perdi na última do quali com jogos com Max Ponte, com o Schwan, depois perdi na última do quali com o Servi, que joga bem também Jogando bem, já estava jogando um nível bom, motivado E quando fui para Europa eu estava muito motivado, sabendo que ia ser uma baita gira E foi, então acho que desde ali, mais ou menos, sei lá, uns 9, 10 meses atrás que eu comecei a dar a volta por cima ali Sim, você tinha uma ideia dos torneios que você ia jogar, já estava tudo programadinho Você foi com essa cabeça, vou ganhar? Não, assim, eu fui confiante, mas eu nunca fui esperar que eu ia ter os resultados que eu tive Porque, primeiro que eu, né, eu tinha ganho até então 3 torneios na minha vida, né Eu, tipo assim, eu ganhei um em 2010, um em 2012 e um em 2013 Assim, eu sabia que não é toda hora que eu vou ganhar um torneio, mas eu cheguei lá confiante, acreditando, obviamente, que eu podia ser campeão Mas não achando que eu ia ganhar já, ganhar essa cena, depois ganhar de novo, então Fui jogo por jogo, fui jogar, já segui jogando muito bem e, assim, eu acho que as coisas dão certo pra mim Já estava definido antes ou te deram por causa dos resultados? Não, inclusive, antes de viajar, eu já ganhei 3 vezes, né, 2010, 2011 e 2012 Então, antes de viajar, eu tinha certeza que eu não ia ganhar, eu tinha certeza absoluta, assim, eu até comentei, tipo, com meu pai, a gente brincando, tipo, ah, pra eu ganhar um WDK de novo, eu tenho que chegar lá e ganhar dois torneios Porque eu já ganhei 3 vezes, eles vão querer dar de novo pra mim, né Então, e mesmo, vou te falar, mesmo que eu não ganhei os dois torneios, eu tinha certeza que ia acontecer pra mim também Porque, primeiro que tinha o Elias Imer, que ele estava garantido, e um WDK, eles sempre guardam pra última hora, pra um cara bom, quiser, quiser um WDK E o terceiro eu imaginava que ia ser ou pro Marcos Eriksson, que é o cara que normalmente vinha jogando o Davis Ou o Rosenholm, que tinha ganho dois chutes seguidos nas semanas antes Então, eu lembro que a gente chegou pra treinar uma semana antes A gente se encontrou, sei lá, uns 10 jogadores com o capitão da Davis e o presidente da federação lá pra treinar em bosses mesmo E no primeiro dia ele falou, ó, tava todo mundo sentado assim, ele falou, ó, um WDK do Elias Imer, como vocês já sabem E o outro vai ser pro Christian Tipo, eu, tipo assim, não podia nunca esperar, assim, alguns motivos E quando ele me deu, foi uma mistura de sensação, porque eu fiquei tenso, ao mesmo tempo muito feliz Mas eu, é que eu não queria, de jeito nenhum, pegar um WDK de novo e perder na primeira rodada, assim, sabe Eu tava, agora que já passou, eu tava com medo, assim, de perder de novo na primeira rodada, de quatro vezes, de ganhar o convite e não ganhar, então Mas, assim, eu treinei muito bem essa semana, fazendo tudo certo, jogaram bem e, engraçado, deu certo, mas E, de repente, você ganhou um jogo, ganhou uma rodada de um ATP E, me explica, me conta esse jogo com o Cuevas Porque alguma coisa aconteceu ali O Cuevas ganhou aquele jogo, ganhou 12 jogos depois, foi campeão E você não perdeu desde aquele jogo O que aconteceu ali? Na verdade, ele ganhou com o Mag depois também É? Então, eu confesso que eu não acho que eu joguei tão bem esse jogo Eu não joguei tão bem, tava um vento impressionante esse dia Nem ele jogou tão bem, como ele, obviamente, jogou depois Mas eu saquei muito bem, eu fui me virando nos games de saque, sacando firme E eu tive minha chance, eu quase ganhei Primeiro sete, eu ganhei seis quatro No segundo, eu saí um pouco do jogo Assim, o primeiro game, o primeiro sete, eu sacando, que era um game muito importante Eu fiz os três cagadas, eu ganhei três bolas muito fáceis, um smash Aí, no terceiro sete, tava 4-2 pra ele Eu virei 5-4 Aí, não tive chance Aí, 5-5, eu fiz 6-5 Mas ele sacando esses dois games que eu tive, 5-4, 6-5, tava ali um game da vitória Eu não tive muita chance, na verdade, porque ele sacou, sacou bem E o tie-break, eu joguei mal, na verdade, sincero, no terceiro sete, eu tava bastante cansado fisicamente E o jogo, no dia anterior, foi 6-2, 6-3, mas me cansou muito fisicamente, mentalmente Foi muita coisa que passou pela minha cabeça Então, eu tava cansado nesse dia com Cuevas, mas foi um jogo bom Então, assim, eu quase ganhei, quase, fiz 4-4, então Depois eu ganhei dois torneios e ele foi ver o outro Ele ganhou esse e ganhou o outro também Então, esse jogo, deu sorte com os dois Não, e ele, ele não tinha nenhum título do TT até aquela semana Pois é, e pra mim, mais impressionante, não foi nem ele ganhar essa semana Foi, em um mag, ele furar o palio e ser campeão Tipo, até, ele jogou muito sério Agora, você vê alguma coisa em comum entre hoje e aquele momento lá de 2000 Fim de 2010, começo de 2011, quando você entrou nos 300 também? Ou são completamente diferentes? É outra coisa, pra mim, eu sinto como se eu estivesse pela primeira vez nesse ranking Porque, três anos atrás, eu, assim, obviamente, um dia o que eu, assim, eu tinha um pensamento Que, assim, eu treinando do jeito que eu tô, eu vou conseguir subir de ranking, entendeu? Tipo, vai ser que nem foram nos filtros, assim, daqui a pouco eu vou ganhar challenge Não que eu pensava assim, mas, assim, hoje, com três anos depois, eu vejo que Pra eu subir de nível agora, eu vou ter que começar a fazer outras loucuras, outras coisinhas a mais Porque, pra subir agora, não vai dar mais pra jogar field Porque eu tenho que ter esses resultados em nível challenge, né? Então, eu já passei por isso, então eu sei que eu tenho que trabalhar o dobro, o triplo agora E, com outra cabeça, né? Com 22 anos, em vez de 19, então, é mais experiente Então, eu me vejo agora muito mais preparado pra estar nesse ranking Pra jogar esse tipo de torneio que eu vou jogar do que eu tava há dois, três anos atrás Isso, você tá falando da idade, 22, assim, na minha cabeça ainda é muito jovem Sim Mas foram, assim, três anos de, sei lá, de expectativas que não vingaram De uma confusão com CBT e idas e vindas O que que você tira disso, olhando agora, com a cabeça de 22, nesses três anos? O que que você aprendeu? O que que foi mais... É, foi muita coisa fora de quadra, né? Que juntou e acabava atrapalhando E, assim, agora, eu hoje tenho as coisas muito certas na minha cabeça que eu quero Muito resolvidas, assim, eu treino aqui, eu moro aqui Eu vou pra Europa, eu tenho o treino do tal Eu vou jogar... Eu, junto com meus treinadores, né? Mais eu, assim, defino o calendário Então, as coisas estão bem... Estão bem certas, assim, sabe? Eu não tenho dúvida na minha cabeça hoje O que fora da quadra, digamos assim, sabe? Eu, junto com meus treinadores, né?